Música É hoje, dia 22 de janeiro, nós estamos fazendo uma vistoria de defesa civil do estado do Acre, uma vistoria em todo o trecho da BR-364, que ficou inundada em 2014. Então a situação é de muita tranquilidade ainda, as usinas estão fazendo a regulagem da vazão do rio Madeira. Há uma distância de quase um metro ainda, no trecho mais desfavorável para inundar a estrada. Então é muito tranquilo, algumas imagens, alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais lá do nosso estado, são vídeos ainda de 2014 e a população pode ficar tranquila. As informações vão sair da defesa civil do estado, da agência de notícias do governo do estado. Porventura, quer saber de alguma informação, quer saber de alguma informação, consulte o site da agência de notícias, que vai ter informação real a respeito da situação da estrada, né, nesses trechos que ficaram inundados em 2014. Amanhã, dia 23, estaremos reunidos no CIPAM, na reunião com vários órgãos de Rondônia e do estado do Acre, essa reunião articulada pelo Centro de Proteção da Amazônia, onde eles vão passar para a gente todas as informações a respeito do monitoramento, das previsões, para as cabeceiras do rio Madeira. Então, na terça-feira mesmo, no período da tarde, já vai ter novas informações a respeito das previsões para os próximos dois meses na passagem de Rondônia. Mas, por enquanto, pode a população do estado ficar tranquila, que a gente vai estar passando informações, como a gente vem passando informações diariamente, a respeito da situação da estrada da BR-364, desse texto com inundados em 2014.